Após reunião, partidos de esquerda definem nominata estadual nesta terça-feira. Toda essa parceria está em construção há mais de quatro meses. Os partidos que compõem a Frente Democrática são PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PV, Rede e PSOL. É a maior junção de partidos de esquerda do estado de Rondônia. Nunca nas eleições anteriores essa junção aconteceu da forma como está acontecendo. Na última reunião ficou definido da seguinte forma a chapa majoritária. Vinícius Miguel do PSB ao governo, Anselmo de Jesus do PT para vice-governador e Daniel Pereira do Solidariedade para o Senado Federal. Nós teremos quatro nominatas de deputados federais, são 27 candidatos a deputados federais e todos eles trabalhando com o objetivo de eleger o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin no plano da República e de garantir a sustentabilidade desse governo, elegendo deputados federais, deputadas federais e elegendo o senador. E também, evidentemente, disputando o governo do estado de Rondônia. Vamos estar muito bem, tanto com o Vinícius como candidato a governador, quanto com o ex-deputado Anselmo. E, da mesma forma, o nosso propósito de fazer uma grande bancada de deputados estaduais. Todos os nossos partidos vão fazer deputado estadual e, com certeza, a partir de 2023, o campo de esquerda vai ter uma presença ativa muito mais expressiva na política no estado de Rondônia. Muito bem, a gente já havia dado isso ontem em primeira mão e agora está confirmado. As esquerdas se unem para enfrentar as próximas eleições.